Hoje uma super micro aula ultra rápida, ultra objetiva, é a quinta da nossa série de seis. Então eu aconselho que você olhe a playlist que aparece aqui no balãozinho e veja todas as aulas anteriores para não perder nenhum detalhe. Foram vários ritmos até agora e hoje eu vou ensinar os segredos do Roupa Nova, do Amado Batista, do Roberto Carlos, Elvis Presley. Eu vou te ensinar a batida do brega, só que essa batida do brega sabe o que vira? Vira legião urbana, vira fala mansa, vira chote, vira rock, vira sertanejo. Dependendo do sentido que você bate os dedos, ela se transmuta em outros estilos. Mas hoje eu vou ensinar o brega básico. Se o teu lance é brega, se o teu lance é o chá com pão, vem comigo e assiste a aula até o final. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então é o seguinte, antes de ensinar a batida brega ultra simplificada, aparece aqui no canto esquerdo uma playlist de outras aulas que eu entrei em mais detalhes sobre a batida. Eu exercitei outros aspectos diferentes da aula de hoje. Então entra nessas aulas depois desse vídeo porque vai te ajudar muito. Vem comigo que eu vou ensinar o brega básico. Olha aqui ó, mão esquerda eu vou fazer o acorde de ré. Olha aqui na mão esquerda, acorde de ré, o rézão tradicional, tá? E olha aqui na mão direita agora. Você vai dizer assim ó, co, ro. Como é que você vai falar? Co, ro. O co com o polegar para baixo e o ro com o indicador para cima. Olha aqui para mim. Só isso? Só. Só que você vai fazer duas vezes. Assim ó, olha aqui na mão direita. Ó, ó, ó. Co, ro, co, ro. Como é que é? Co, ro, co, ro. E agora, olha aqui para mim. Você vai fazer o chá com o pão. Como é que fica? Fica assim ó, olha aqui ó. Ó, ó, ó. Chá com o pão. Como é que é? Chá com o pão. Ó, co, ro, pão. Como é que é? Co, ro, pão. Olha aqui. Acabou o brega. Se você pegou isso aqui ó, é questão de praticar. Eu vou fazer essa batida completa agora. Chega aqui ó, chega aqui. Chega aqui comigo ó. Ó, co, ro. Pulegar para baixo, chegando para cima. Pão. Eu abafo e dou um i. Veja ó. Co, ro, pão. I, co, ro, pão. I, co. Olha aqui. Se você viu as aulas anteriores e preferiu dizer chá com pão, fica legal. Olha aqui ó. Pode fazer também ó. Chá com o pão. E chá com o pão. E chá com o pão. E chá com o pão. O amado Batista soube usar muito bem essa batida e é a batida preferida dele. Veja esse sucesso fazendo esta batida. Olha que legal. Agora um sucesso tremendo do Roupa Nova. Pessoal da Velha Guarda, lembra do Whisky e a Gogo? Faz sucesso até hoje. Oi, numa festa gênica, o bar livre. E na vitrolão, Whisky e a Gogo. A meia-luz do som de Johnny Rivers. Naquele tempo que você sonhou. Sentir na pele a tua energia. Hoje, esta mesma batida, como eu falei, vira shot, vira rock. Dá para fazer muitos estilos com ela. Mas eu só vou te mostrar na aula que vem. O que eu quero te dizer? Apareceu no canto superior esquerdo vários balõezinhos. Todos eles interessam nessa aula. Tá certo? Tá certo?